Olá, tripulação! Tudo tranquilo? Após alguns dias aproveitando as belezas de Mairion, tivemos que procurar uma baía mais abrigada porque nos próximos dias a previsão era de ventos fortes e ondas grandes. Partimos para Chatham Bay, uma enseada localizada no lado oeste da ilha de Union Island, bem protegida da ondulação e ventos vindos do quadrante leste. Logo que chegamos, ficamos impressionados com a beleza. Uma praia tranquila, pouco habitada, com água cristalina e um restaurante bem acolhedor. Já vieram da bondinha aqui para a tartaruguinha. Quem tem coragem de pegar? Eu, eu, eu! Você tem? Pega uma, deixa eu ver. Eu tenho medo, minha. Não dá na mão do irmão. Porque o Ian ainda não tem noção e ele joga longe. Lindos, né? É tudo, bebê. Ela não morde, não. Mas é o castor. Vamos mergulhar, Lea? A Lea já está conseguindo usar máscara e o snorkel. Já aprendeu, né, Lea? E aí nós vamos lá na praia para poder ver os peixinhos. Tem um monte de pancadinha de coral lá e é lotado de peixe. E também é lotado de soca de polvo, né? Soca de polvo e lagosta, né? Legal! A gente está aqui em Chá também já há vários dias. A gente está fugindo aí do mau tempo. E aqui é bem abrigado. Enquanto isso, a gente vai sempre mergulhando, fazendo snorkel, vai na praia. E a Leleca é minha parceirinha de mergulho. Né, Lea? Sim! Com roupa! Com roupinha, ó. Olha que legal! Legal! Boa sorte! Legal! É isso aí! Bora mergulhar! Pessoal, mas como o meu irmãozinho vai mergulhar? Ele não vai, ele ainda não sabe. Ele vai ficar na praia com a mamãe, né, Ian? Mas ele vai sentir saudade de mim. É. Ele vai sentir saudade de quem? De mim. Ah, de você? Tá bom. A mamãe ficou aqui no cantinho da praia com o irmão. E eu e a Lea? Vamos mergulhar! Bora! Bora! Ou parar o bote um pouco mais lá pra baixo? É, porque a lagosta fica lá embaixo e tal. Foi lá que nós vimos as lagocinhas, né? É, mas ela é só muito pequena. Mas vamos tentar pegar uma com a mão, mesmo assim? Vamos tentar. Então bora lá, vamos tentar pegar uma lagosta com a mão. Vamos tentar? Sim. Mas ela não tem carne pra gente comer. Não, ela não tem carne, são pequenininhas. Mas vamos ver se a gente consegue pegar uma. Vamos lá. Vamos lá, pular na água? Sim. Sim? Eu pulo primeiro, aí eu te pego. Vamos lá. Tá bom. A Lea tem nos impressionado com a sua coragem. A cada dia que passa, ela se sente mais à vontade dentro do mar e sempre pede para ir fazer snorkel com o papai. A Lea tem nos impressionado com o papai. Galera, estamos aqui para contar o que aconteceu nessa madrugada. Foi uma coisa de louco. A gente sempre leu a respeito, sempre ficou sabendo de histórias, mas nunca achou que ia acontecer de uma forma tão rápida e tão próximo de nós. Então, nessa madrugada, a gente estava dormindo, a gente dorme em quartos separados, porque cada um dorme com uma criança. Eu ouvi uma gritaria, achei estranho e saí e fui direto para a prova para ver o que estava acontecendo. E vi que estava acontecendo alguma coisa muito séria, porque era uma gritaria. Enfim, eu estava voltando para chamar o Lu e quando foi, já dei de cara com você, né amor? Eu também acordei com a gritaria, falei, vou lá fora ver o que está acontecendo. A gente escutava muitos gritos, né? Tipo, I can see you, I can see you, I have a gun, I will kill you, I can see you. E aí a gente foi... E aí comecei a escutar o sotaque, né? O sotaque foi se posicionando, né? E aí foi, aí é o barco do nosso amigo, o Pepe. O espanhol. E aí, ele com uma lanterna daquelas muito forte à noite, iluminando de um lado para o outro. Aí a gente com aquele medo, né? Lá fora, o que está acontecendo? Vamos escutar, vamos escutar. Aí eu falei, meu, eu preciso ir lá ajudar ele. Vou já pegar o bote e vou até lá, né? Foi. E aí, eu não achava a chave do bote, que o bote estava levantado. Não conseguia achar a lanterna, aquela confusão. Então, aí nós vimos que uma outra pessoa, que é o Pedro, o brasileiro, foi lá ajudar ele, né, amor? Foi. O Pedro foi lá. E aí, gritaria, 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 depois acalmou tudo. Aí mandei o WhatsApp, né, para o Pedro. Ah, Pedro, o que aconteceu? O que está acontecendo? Eu mandei mensagem para a esposa do Pedro, para saber o que estava acontecendo, por que que é. E aí ficamos sabendo que teve uma tentativa de roubo de bote. O que aconteceu? Como foi a história, que depois que tudo aconteceu, a gente conversou, né? O Pepe... Nesse dia, ele deixou o bote na água. Deixou o bote na água. E não passou cadeado. Não passou cadeado e foi, sei lá, teve um estralho e resolveu sair. É, estava dormindo e resolveu sair, porque... Ouviu o barulho. Ouviu o barulho. E aí, nisso que ele ouviu, é que ele saiu, o bote não estava mais lá. É, o bote dele não estava na popa do barco. E aí, ele desesperado, ele pegou aquela lanterna forte. É, pegou essa lanterna, apareceu um holofote, assim, iluminava tudo. Ele mirou para a praia e viu alguém indo para o bote. E aí, ele começou a gritar, falando que estava vendo a pessoa, tudo. E o que o cara fez? Deu uma de bobo, de malandro. Voltou com o bote e falando, olha, tentaram roubar teu bote e eu estou trazendo de volta para você. Eu estou trazendo de volta. Estou te ajudando. Aí, o Pepe, um senhor já meio esquentadão e... É, ele ficou nervoso, na verdade. Ficou nervoso, falou, não, 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 vou te matar, isso, aquilo, o cara, não, devolveu o bote. Nessa, o cara falou assim... Não, me leva de volta para a praia. Ele falou, não, não vou levar ninguém para a praia. O detalhe é, o cara estava sequinho, né? É, o cara estava seco. Então, se ele estava seco, como que ele chegou até o barco para pegar o bote ou no meio do mar para pegar o bote? Muito estranho. Era tudo muito estranho. E aí, nisso, o Pedro conseguiu... O Pedro, outro brasileiro, falou, tá bom, eu te levo ali, te levo na praia. É, o Pedro chegou. Chegou lá na cena e aí o Pedro falou, não, então eu vou te levar na praia. E aí, ele e os dois foram levar o cara na praia. Chegando na praia, tinha uma segunda pessoa esperando lá. Esperando. Aí eles falaram, não, não vou parar na areia. Agora não. Você pula em nada. Não. Vai nadando. Eles decidiram ir para outra ponta da praia. E jogaram o cara na água, né? Estava de um lado, eles falaram, não. Então a gente vai para outra ponta e falaram, desce aqui. Ninguém levou o cara até a areia. E aí largou o cara, o cara nadou um pedaço e eles voltaram para o barco. Pois é. Aí amanheceu, conversou com a gente e tudo. E eles falaram. Então, vamos embora. Aqui eu não fico mais. É. O Pedro já falou, estou indo. O Pepe, os saíram hoje de manhã. Estou indo e foram embora. Direto para a Béquia. E aí nós ficamos, né? Porque a gente quer muito ir para Tobago Kiss. É. A gente foi conversar com os outros barcos. Tem um monte de barco aqui em volta. E tem um barco grande. Aqui de um francês. De um francês. E ele acalmou a gente. É, ele falou com muita convicção que isso não tem costume de acontecer aqui. E que ele conhece todo mundo na região. Que já estavam sabendo e que iam atrás até. É, que já sempre vão atrás do cara. Que não acontece de novo. Falam que não é da ilha. Que são pessoas que vêm de Santa Lúcia. É, que vêm para roubar. Que vêm para roubar, enfim. Aquela história que você não sabe, né? Qual que é a verdade. E como a gente está aqui esperando uma previsão para Tobago Kiss. Nós queremos muito ir para Tobago Kiss. Kiss. Nós decidimos ficar. Decidimos ficar, né amor? Então é isso. Vamos ficar aqui. É, acho que tem mais uma semaninha aí de tempo muito ruim. Vento forte. Eu falei para o Lu que hoje ele vai dormir lá fora. A gente não tem arma aqui, mas tem um arpão. Vou dormir com arpão e dormir lá fora. Eu falei Lu, dormi lá fora. Com arpão. Se chegar alguém perto, você já mete a lanterna e fala. Vai embora. É. Mas é isso. Vamos ficar aqui mais esses dias aí até o tempo melhorar para a gente ir para Tobago Kiss. Cadê a cartaruga? Mostra para a mamãe. Cadê? Mostra para mim. Onde está? Pega uma na mão. Você tem coragem? Sim. Cuidado, né? Galera, voltamos aqui para falar. Aqui. Outra tentativa. Outra tentativa de roubo de bote. No dia seguinte. Uma antes de ontem. E agora. Essa da noite passada para hoje. De novo. O cara que veio avisar a gente é aquele francês que falou que não, fiquem tranquilos. Conheço a região. Conheço todo mundo e tal. Conheço todo mundo e tal. Falou que tentaram roubar o bote do outro barco aqui do lado. E falou que estava indo embora. Acabou de zarpar. Acabou de zarpar. E aí? Falou eu não vou ficar aqui não. Foi embora. Mas a gente está achando estranho, esse ladrão é meio um ladrão de meia tigela. É um ladrão de galinha, né? Não conseguiu roubar o primeiro. É. Esse segundo, o cabo que amarrou o bote enrolou no hélice e o cara abandonou o bote. O bote foi embora para o vento. Parou lá embaixo na praia. Numa praia ali que tem perto de pé das pedras. Encontraram o bote agora há pouco. Eu não sei. Eu achei estranha essa segunda história. É. Nós vamos continuar aqui. Estou subindo o bote todo dia. Cadeado. E não dá para sair com as condições do tempo. Bora ficar aqui. Na verdade a gente não tem, a gente está meio que sem escolha, porque o tempo, mesmo se a gente quisesse, sei lá, ir para outro lugar que não fosse Tobago Kiss, vai ser para um lugar super desabrigado. Também, é. Para chegar nesse outro lugar é mais tempo, né? Quanto que é? Daqui até Bec, é direto? Não, não dá. Para velejar. Mais de 30 milhas, mar aberto, mar gigante, crianças. Então a gente meio que está preso aqui mesmo. Vamos ficar, torcer aí para... Tomar os cuidados. Não é possível. Esse outro bote também não estava no cadeado. Três noites seguidas. Três é muito já, né? Eu não acredito. Não acredito, não. Três é muito. Então... Então vamos continuar aqui. E é isso. Vamos curtindo aqui o que a gente conseguir curtir. A gente espera que no próximo vídeo a gente não volte falando, né, amor? É, que teve outra tentativa de roubo de bote. Né? E é isso, né? Pessoal, espera. Só tem uma perguntinha antes da gente ir na praia. Antes, todo mundo está com o mesmo par. A mamãe está com o óculos. Ela está de chapéu. Eu estou com o chapéu e eu também estou de óculos. O papai está de óculos e ele está de chapéu. Juliana está de chapéu. E só isso. Vamos para a praia? Sim. Nós não deixamos as duas tentativas de roubo nos abalar. Continuamos curtindo o chá também. E nossos últimos dias foram incríveis. As crianças aproveitaram muito. E aí, pessoal, é com esse visual aqui que a gente se despede aqui de Châtandei, em Union Island. Nosso próximo destino é Tobago Kiss. Falam que é o lugar mais bonito do Caribe. Água mais azul. É nosso próximo destino. Vamos conferir lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante para a gente. E deixa o like no vídeo que também fortalece ao YouTube divulgar a gente. Um abraço a todos. E nos vemos em Tobago Kiss. O que você quer falar, Leandro? Lá nesse lugar que a gente vai amanhã, tem um monte de tartaruga. Eu preciso mergulhar também. Isso mesmo. Isso mesmo. É um lugar que tem muita tartaruga. É um parque ambiental. E que falam que tem muita tartaruga. Você consegue nadar com elas, então... E também passar a mão no casco, lá na cabecinha. Ô mamão. É. Ô mamão. Então fala bye bye. Bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho